e hoje 25 de julho segunda-feira estamos novamente aqui na rodrigo dos santos como de costume como de sempre como todos os dias da semana e hoje chegamos na segunda-feira e é isso o abacate tá aí a mamão tá aí banana tá aí mas os camelô também tá aqui para você que vem comprar no braço se prepara que aqui o chicote estrala aqui é desse jeito é só no passinho devagarinho e os cara vem mesmo tem jeito tem que ser daquele jeito estamos no braço 25 de julho reta final do mês gente é reta final do mês estamos a um passo de terminar o mês mas é isso não podemos desistir volta só mais quatro dias cinco né hoje é 25 e aqui estamos em frente a lojas GR modas GR olha dificuldade em enxergar a loja lá no fundinho mas é a magistral GR é complicado é assim mesmo chicote estrala aqui segunda-feira não tem o que fazer e não pode sequer pisar no carro de alguém que aqui meu Deus do céu nunca aconteceu comigo espero acontecer porque aqui é cruel e essa já Rodrigo Rodrigues com a Elisa Whittaker e é isso Brás 25 de julho e amanhã será igual ou pior não pense que vai ser mais calmo não não pense é sempre assim todos os dias parou é isso aí ó muita gente acho que é mais camelô do que gente a feirinha que era da madrugada se estende durante o dia e assim vai e aí então e aí e aí